o ativo ordinário da 18ª legislatura. Sobicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições desta comissão. A gente pode fazer o requerimento para mudar o órgão de apreciação dele, mas só tem ele aqui nessa fase também. E depois, entendo. São esses... Não, então vou ficar falando aí, faço as coisas. Só pode... É, porque só tem nessa fase. Não, poderia se tivesse mais. Fase, não. Só pode alterar o projeto de lei. Só que nós só temos nessa fase e não tem jeito. Então tem que suspender. Tem que suspender. Se o senhor deseja esperar um geral, o Santana... Vou suspender por um minutinho. Santana. Então, reaberto o trabalho. Então, primeira fase, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. O projeto de lei é de minha autoria, do deputado Fabiano Tomentino. Então, vou passar a presidência ao deputado Gustavo Santana para que nós possamos continuar essa discussão. Obrigado. 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 É o projeto de lei número 2874, barra 2015, primeiro turno, que altera a lei número 19.476, de 11 de junho de 2011, que dispõe sobre habilitação sanitária de estabelecimento, água industrial, rural, de pequeno porto do Estado e das outras providências. Os autores, deputado Fabiano Tolentino, deputado Antônio Carlos Alantes e eu como relator. Não, só aqui mesmo, né? De autoria dos deputados Fabiano Tolentino e Antônio Carlos Alantes, o projeto de lei em empífia, altera a lei número 19.476, de 11 de junho de 2011, que dispõe sobre habilitação sanitária de estabelecimento, água industrial, rural, de pequeno porte no Estado e da outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de construção de justiça, agropecuária, agroindústria e de fiscação financeira orçamentária. Em exame preliminar, a comissão de construção de justiça concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade, legalidade e com a emenda número 1, que apresentou. Cabe agora, senhor, colegiado, analisar o método do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, nono do regimento interno. A proposição em exame visa alterar a lei número 19.476, de 2011, que dispõe sobre habilitação sanitária de estabelecimento, água industrial, rural, de pequeno porte no Estado e da outras providências. A elaboração dessa lei foi autorizada pelo Decreto Federal 5.741, barra 2006, alterada em 2010, o qual previu os Estados poderiam editar normas específicas relativas às suas condições gerais de estabelações, equipamentos, práticas operacionais. Assim, a lei de 2011 teve como motivação adequar o atual arcabouço normativo para defesa e controle sanitário aos estabelecimentos agroindustriais e de pequeno porte. Até então, as leis sanitárias aplicadas no Estado, independente do porte da água indústria, eram as nacionais criadas em foco em grandes empreendimentos industriais. Por isso, quando aplicadas a estabelecimentos muito menores, essa exigência normativa os viabilizaram nos aspectos econômicos e operacionais. O Decreto Federal, supracitado, organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade e Água Pecuária, SUASA, institui o Sistema Brasileiro de Expensão de Produtos de Origem Animal, CICIPOA, porém, sua definição de empreendimento agroindustrial rural de pequeno porte é restrita àquele de propriedade de agricultores familiares de forma individual ou coletiva, localizada em meio rural, com área útil, construída não superior a 250 metros quadrados, destinada exclusivamente ao processo de produtos de origem animal. Posteriormente, uma nova alteração do Decreto do SUASA, promovida pelo Decreto Federal nº 8.741, de 2015, retira a obrigatoriedade que o estabelecimento agroindustrial de pequeno porte esteja localizado em área rural, admite com elegíveis para essa categoria também os de propriedade rural não classificado como agricultor familiar, e inclui em seu rol as atividades de produção de bebidas. Portanto, a proposição em análise objetiva especificamente alterar a redação da emenda dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 21º, 23º, da referida lei, tendo em vista as modificações realizadas na norma federal de 2015. Considerando a relevância do segmento, a proposição em tela amplia as possibilidades de formalização desse setor de negócios e da agregação de valor aos produtos agropecuários mineiros. Por fim, apresentamos o substitutivo nº 1, que permitirá acolher nessa legislação, além dos diversos tipos de agroindústria, de produtos de origem animal e vegetal citados, todos os produtores de queijo artesanais do Estado. Em fase do exposto, opinamos pela proibição do primeiro turno do projeto de lei nº 2.874, 2015, na forma do substitutivo nº 1º, a seguir apresentado. Agora devolvo a palavra ao presidente. Ainda não devolvo, desculpe. Em discussão, o parecer. Incerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora devolvo a palavra ao presidente Antônio Carzanano. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. É um projeto importante, porque tudo que se fala do setor que vem do campo, que é o único setor que está mantendo o país de pé, o agronegócio, tudo tem a crescer. E o queijo, que é a cultura dos mineiros, ganhará, se Deus quiser, uma vez melhor ainda do que a que nós já tínhamos, que inclusive é a de nossa autoria, e agora seria melhorada mais ainda. Então nós agradecemos o deputado Gustavo Santana, o deputado Fabiano Tometino também, que é também coautor deste projeto. E aproveitar para agradecer a presença dos dois vereadores, a de Oliveira, o Gilmarzinho, já com bastante experiência, o Gilmarzinho, e o Checo Naves também, também outro vereador importante lá da cidade de Oliveira. Muito obrigado pela presença de vocês. Discussão e votação e proposições dispensam a preservação do plenário. Projeto de lei nº 3.973, 2016, em turno único, decadinho de atividade pública, associação dos produtores feirantes da região de Cataguase, com sede do município de Cataguase. De autoria do deputado Rogério Corrêa. Em votação. O relator da matéria, deputado Isauro Carvalho, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão do projeto. Isso é a discussão. Em votação do projeto de lei, pelo processo nominal. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontra. Como vota o deputado Gustavo Santana? Aprovado. Deputado Fabiano Tometino? Voto sim, seu presidente. Aprovado. Projeto de lei, nº 3.995, 2017, turno único, decadinho de atividade pública, minha associação dos arquitetores familiares de Guaipava, no sede do município de Paraguaçu. De autoria do deputado Demetinho Madeira, sendo eu, tendo a minha pessoa como relator, aonde eu opinei pela aprovação do projeto de forma original. Como vota o deputado Fabiano Tometino? Voto sim, seu presidente. Deputado Gustavo Santana? Sim. Eu também voto sim. Aprovado. Projeto de lei também, 4.078, 2017, turno único, também de atividade pública, associação dos produtores familiares do Correio dos Soares, Conselho do Município de Capelinha. De autoria do deputado Evair Nogueira. O relator, deputado Isauro Caval, opina pela aprovação. Em votação o projeto. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontram. Como vota o deputado Fabiano Tometino? Voto sim, seu presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Aprovado. Também, Projeto de lei nº 4.099, 2017, autoria do deputado Janinho de Bolsa, Utividade Pública, Associação dos Produtores familiares da Comunidade de Coqueiros, Conselho do Município de Corumandel. O relator da matéria, deputado Isauro Caval, opina também pela aprovação do projeto na forma original. Como vota o deputado Gustavo Santana? Sim, presidente. O deputado Fabiano Tometino? Voto sim, seu presidente. Eu também voto sim, aprovado. Projeto de lei nº 4.117, 2017, o número de teclado de unidade pública, Associação dos Comunitários Pequenos Produtores Rurais de São Gil e Adjacência, no Conselho do Município de Itamanandiva. É do deputado Rogério Correia, que relator também, Isauro Caval, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão do projeto, em certa discussão, em votação do projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Gustavo Santana? Sim, presidente. Eu voto... O Fabiano Tometino? Voto sim, seu presidente. Eu também voto sim, aprovado. Projeto de lei nº 4.124, 2017, turno 1 de autoria também, o deputado Fabiano Tometino, que declara de unidade pública com associação dos agricultores familiares do bairro Pacote e região. Asafabre, Conselho do Município de Baipedi. O relator da matéria, deputado Edir Madeira, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão do projeto, em certa discussão, em votação do projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Gustavo Santana? Sim, presidente. Deputado Fabiano Tometino? Sim, senhor presidente. Eu também voto sim, aprovado. Também a utilidade pública requer que seja requerimento 9.253, 2017, o único que requer que seja encaminhado a superintendência do Banco do Brasil. Pedido de informações sobre o procedimento dotado por suas agências no Estado para a renegociação das operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária que tiveram prejuízo em decorrer da sequestia dos municípios da área de educação da superintendência do desenvolvimento do Nordeste, Sudene, em virtude da resolução 4.591, de 25 de julho de 2017. Autoria da violência da Comissão de Administração Pública. Tem alguns requerimentos também para que possamos receber. Também... Pode. Passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento e discussão de votação de proposições dessa comissão. Sobre o mesmo requerimento de minha autoria, por isso eu passo à presidência ao deputado Gustavo Santana. Seja enviado, é o requerimento número 105.69, barra 2007. Seja enviado ao pedido de providência ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com a finalidade que legisla por meio de decretos suspendendo ou proibindo as companhias públicas e governamentais de leite redatado provavelmente de produtores localizados fora do Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento 105.66, barra 2017, seja enviado ao pedido de providência da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, com a finalidade de reverter a política de companhias públicas internacionais de leite, sobretudo do Uruguai, privilegiando as companhias públicas junto ao setor produtivo localizado no Estado de Minas Gerais. Os deputados que eu aprovo permaneçam como estão. aprovado o requerimento. Sejam o requerimento número 105.67, barra 2017. Sejam enviados a nota daquígrafos dessa reunião, ao excelentismo, senhor ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao excelentismo, senhor presidente da República e ao excelentismo, senhor secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento 105.68, barra 2017, seja enviado o pedido de informação ao excelentismo, senhor secretário de Estado da Fazenda, com a finalidade de que forneça o relatório circunstanciado de todos os regimes especiais de tributação concedidos ao Seton Econômico da Pecuária de Leite. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 105.70, 2017, seja enviado o pedido de providência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Ministério de Relações Exteriores com a finalidade de, primeiro, excluir o leite da lista de produtos com livre comércio entre países do Mercosul. Adotar fixação de cotas de implantação do leite de países do Mercosul. E, terceiro, que solicite, junto à Organização Mundial do Comércio, investigação relativa ao suposto contexto da revenda ilegal de leite ao Brasil com parte do Uruguai, que ocorre por meio de compras realizadas juntos à Argentina. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. E o requerimento comissão 10.666 barra 2017, o deputado do deputado Antônio Carlos Herantes, no termo dos artigos 100, combinado com o artigo 128, regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão da Agropecuária e Aguas e Indústrias com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, para debater cooperativas do trabalho e instrumento de geração de trabalho e renda. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passa a palavra ao presidente Antônio Carlos Herantes. Indário, seus deputados, se há alguma matéria ainda a ser discutida na pauta? Sim, senhor deputado. Com a palavra, deputado Fabiano Antometino. Deputado Antônio Carlos Herantes, presidente dessa comissão, deputado Gustavo Santana. Eu venho aqui nessa tarde cumprimentar os vereadores, sair lá de Oliveira para nos prestigiar, Gilmarzinho, Chico Naves, companheiro também do deputado Antônio Carlos Herantes. É um prazer a gente estar aqui na comissão para falar de um tema muito grave que está acontecendo em Minas Gerais. O governo de Minas Gerais, eu já pronunciei hoje ali no plenário, o governo de Minas Gerais está descontando na folha de pagamento os empréstimos consignados, ou seja, o funcionário público pega um empréstimo no banco, Banco Bradesco, Banco Brasil, Caixa Econômica Federal, e aquele, assim feito como qualquer servidor, aquele dinheiro é descontado mesa a mesa da folha de pagamento. Então, já sai direto. O governador e sua equipe, seus secretários, está pegando esse dinheiro da folha de pagamento e não está repassando para o banco. Gente, isso é um crime da maior espécie possível. É prisão. não tem como, isso é apropriação indébita. Então, o que está acontecendo? O funcionário acha que o governo está repassando para os bancos e o governo não está repassando para os bancos há três meses. Primeiramente, o Chico Naves, inclusive, é também advogado, eu também sou, deputado Antônio Casarantes, nosso presidente, deputado Gustavo Santana. Esse caso é gravíssimo, porque o nome do funcionário vai para o Serasa, por SPC, e ele pode entrar agora com a ação tranquilamente reversível quanto o Estado por danos morais. no mínimo 20 salários, todos vão ganhar, eu não tenho dúvida, porque isso é um absurdo. O governador pegar o dinheiro do funcionário que teria que ser repassado para o banco através do empréstimo que o funcionário fez e não repassar, ou seja, o funcionário está pagando, mas o governo está repassando. Deputado Antônio Casarantes, é o caos, isso é o fim dos tempos de Minas Gerais. Então, realmente, nós estamos com a máquina falida, desprovida de pessoas capacitadas, porque isso a gente não pode admitir. Essa casa, os 77 deputados, têm que levantar uma bandeira aqui. Nós não podemos admitir que um governador, por seu bel prazer, por sua vontade, faça uma situação, juntamente, é claro, com o secretário de Planejamento, com o secretário de Fazenda, faça a retirada do salário, que é algo que, na forma de fazer, é algo que é indisponível. Você não pode pegar o salário do funcionário, retirar e não repassar para aquilo que é de origem, não. É grave esse crime. Inclusive, o deputado Duval Anjo, que é líder do governador, veio rebater que isso já está acertado, que isso vai acontecer mais, mas não deveria ter nem indício disso, Gustavo Santana. Por que? O que acontece? Já aconteceu. Então, o governo está sanando o problema que já aconteceu. Porém, aquelas pessoas que se viram lesadas e que o nome dela está no SPC, é danos morais para o Estado. E isso vai ficar uma conta cara para nós, porque somos nós que vamos pagar essa conta da ineficiência do governo do Estado de Minas Gerais, que a gente não pode admitir. Então, na verdade, essa é a minha fala na nossa reunião, que é da agricultura, porque a agricultura hoje é o vapor que realmente está movendo o Estado de Minas Gerais e com seus problemas, um leite com custo muito caro dos seus insumos e baixo preço, o produtor não aguenta mais. Outro dia mesmo, eu vi um vídeo de um produtor de leite praticamente mantendo toda a família dele bebendo leite, sustentando a família e depois ele fala assim, porém, o preço do leite é 85 centavos, é menos do que a água, três litros de leite para comprar uma pinga, uma dose de pinga. Gente, é um absurdo nós passarmos por isso. O produtor não tem condição de estar melhorando o preço, está ali trabalhando dia a dia, sol a sol, e o governo federal, e eu vou lá para o Temer, o governo federal, o que me faz? Ainda importa do Uruguai, da Argentina, de vários países, leite em pó para chegar aqui nas mesas dos brasileiros. Então, realmente, é desgoverno de todos os lados, mas em Minas Gerais a gente não poderia aqui deixar de falar essa questão que aconteceu essa semana, que é gravíssima, é prisão. Então, governador, o senhor não está dando conta de tocar, não pede para sair. Deve ter gente mais competente que o senhor para tocar Minas Gerais, porque Minas Gerais vai quebrar. Então, é verdadeiro essa fala nossa e de preocupação. Minas vai acabar quebrando mais do que já está pelo desgoverno que é executado pelo senhor Fernando Pimentel e essa questão que aconteceu, deputado Antônio Casanais. Essa casa não pode se calar, não pode admitir isso jamais, que o funcionário não receba, é descontado dele na folha de pagamento e o banco não receba aquele valor que é levado a ele. Outra situação, deputado Antônio Casanais, que você também vai pronunciar, que a gente está numa briga muito pesada e o deputado Antônio Casanais está junto, que é com relação à Copasa em toda Minas Gerais. Eu estava vendo o Fantástico nesse domingo, está lá a propaganda da Copasa no Fantástico. Gente, é muito cara a propaganda da Copasa no Fantástico. Nós começamos a bater na Copasa qual é o ponto de vista que a Copasa está querendo nos chocar ou até nos enfrentar através de uma mídia que é mentirosa, que não existe, dizendo que a Copasa é a solução para tudo e que não é. Então, é uma inverdade e é caro para os cofes públicos ficar pagando mídia em grandes emissores em horários que são preservados de um valor muito caro, exemplo do Fantástico, exemplo da novela do Jornal Nacional, de rádios todas passando sobre a Copasa, dizendo que é a melhor empresa do Brasil e não é. Então, o senhor governador recebeu um título de melhor empresa do Brasil, a Copasa, o senhor foi enganado, senhor governador. Isso não existe, não. Ou foi enganado ou o título foi comprado, porque a Copasa é a pior empresa de prestação de serviço de Minas Gerais. Onde ela está, a cidade está mal. Onde ela está, falta água. Onde ela está, a água é suja, é barrenta, ela não consegue atender a população. Onde ela está e tem a coleta do esgoto, ela demora para fazer a ETE para poder receber a taxa de esgoto em 50%. Então, deputado Antônio Casarantes, eu estou estudando um projeto muito sério para apresentar nessa casa, que a partir do momento que a Copasa esgota o prazo das obras, ou seja, do cronograma de obra, a partir dali, 2018 seria para fazer a obra em 2019 da ETE. Chegou 2018 de dezembro, dali para frente já tem que suspender a taxa. Esse é o projeto que eu estou estudando para apresentar nessa casa, porque a gente não pode ficar pagando essa inércia, essa ineficiência da empresa que também é nossa com 51% do governo e 49% de acionistas e que todo o lucro é dividido a acionista, inclusive na Bolsa de Nova Iorque, nós não podemos admitir. Já são mais de 30 cidades montando as CPIs, eu estou praticamente acompanhando todas muito de perto, estou indo em várias audiências públicas, eu acho que nunca a Copasa recebeu uma pressão tão grande como ela está recebendo. Teóflotone mesmo, Gustavo, o vereador Daniel Gusmão, Gabriel Gusmão, já entrou com a CPI lá, Santa Rita de Sapucaí já entrou com a CPI, então todas as cidades que a Copasa está é CPI neles e vai ser condenada em todas. É impressionante como é que a empresa é condenada em todas, mas tem um serviço que ele é muito bom, deputado Antônio Casarantes, eu já estou terminando, que é cortar as ruas, que é abrir buraco nas ruas e depois não arrumar, isso ela é boa, ela é experta em atrapalhar o asfalto da cidade, então talvez hoje o único serviço que ela é realmente muito boa é de atrapalhar o asfalto da cidade. Fora isso, Copasa, tem que realmente ter mais respeito com os mineiros. Então está aí a nossa fala tanto do contra-cheque dos funcionários, que é crime, é cadeia, é prisão, para quem está comentando isso, e é danos morais àquele que foi lesado, pode procurar os advogados, tem direito sim, tem direito aos danos morais, no mínimo de 20 salários mínimos no juizado especial, no mínimo, porque isso é um absurdo que o governo faz. E outra situação da Copasa, que eu sei que a V. Exª também vai pronunciar com relação à Copasa, que diz respeito aos mineiros. Muito obrigado, deputado Antônio Casarantes. Muito obrigado, deputado Fabiano Antônio Tontino. Só para lembrar, deputado Fabiano Antônio Tontino, terça-feira, na próxima, nós estamos fazendo uma audiência pública para discutir também os problemas da Petrobras na cidade de Uberaba, que iniciou já com um investimento de mais de um bilhão de reais, está suspenso todos os projetos, o presidente Dilma na época suspendeu, gastou mais de um bilhão de reais, e agora, inclusive, tem um leivão para vender os equipamentos, um grande prejuízo. Então nós vamos discutir esse problema. a pedido das lideranças do município de Uberaba. E, no mesmo dia, nós temos alguns projetos em pauta, onde era importantíssima a sua presença, inclusive a pedido do deputado Gustavo Santana, e o deputado Gustavo colocaremos esses projetos também para que seja apreciado neste dia. Pelo dia também, nós estamos passando pela terceira fase, onde temos alguns relatórios de visita, na condição de relator, passam, então, a fazer a leitura desse relatório. eu só pediria aos deputados, se eles me autorizam, como os relatórios são um pouco extensos, para que nós ganharmos tempo, ver se eu poderia, se os dois estiverem de acordo, eu veria só a conclusão de cada relatório. Bom, uma da visita, aqui, à Praça Carlos Chagas, atendendo também esta comissão, no Dia Nacional do Café, onde a visita atendeu os principais os princípios de conveniência e oportunidade, propiciando o crescimento da curva e da curva de aprendizado desta Comissão de Agropecuária e Agroindústria, acerca dos temas relativos à sua abrangência e à sua consequente aplicação no aperfeiçoamento da legislação sobre políticas públicas afetas. Cabe-se a esta comissão continuar acompanhando o tema, tendo em vista a sua estrita competência regimental. Também, a visita à nona edição da feira Cana Campo Tech Show em Campo Florido. Também, da mesma forma, a visita atendeu os princípios da conveniência e oportunidade, propiciando o crescimento da curva e aprendizado da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, cerca de sistemas relativos a inovação e tecnológica da cadeia produtiva da sucroenergética e sua consequente aplicação no aperfeiçoamento da visitação sobre as políticas públicas afetas. Cabe a esta comissão continuar acompanhando o tema, tendo em vista sua estrita competência regimental. Também, visita ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Avestescimento em Brasília, onde nós tivemos lá, inclusive, com o doutor Nery Guever, secretário de Política Econômica do Ministério da Agricultura, que também cumpriu a filosofrenidade, porque foi de buscar maiores esclarecimentos a respeito de como se dará o processo de privatização do SEASA e da CASENG. Contudo, verificou-se que o projeto está ainda em fase inicial e que existem muitas indefinições sobre ele por parte do governo federal. Cabe à Comissão Agropecuária e Agroindústria continuar debatendo essa questão até que todos os pontos estejam esclarecidos e não haja prejuízo aos produtores rurais e ao funcionamento das duas companhias. também o outro relatório que visita também a Agência Nacional de Águas em Brasília, onde nós estivemos lá para discutir o problema dos piscicultores, que hoje ninguém que é piscicultor praticamente em Minas Gerais estão com suas licenças legalizadas. E hoje, Marzinho, você que é lá da região, ali na nossa região, o pessoal de Furnas, o pessoal lá de Morada Nova, o pessoal de Três Marias, todo mundo entrou com o documento pedindo a sua legalização há cinco anos, ninguém teve processo analisado lá na Suprande do Divinópolis, ninguém teve seus processos analisados, mas a fiscalização está indo agora, a mão do governo, a fiscalização está indo e mandando desativar todos os tanques redes. tem gente que investiu dois milhões de reais, entendeu? E agora vai ter que desativar. Aí nós fomos à Brasília e estamos trabalhando para resolver esse problema também, que depende também da ANA, a Agência Nacional de Águas. Essa visita, então, cumpriu sua finalidade e foi de manifestar perante o Ministério do Desenvolvimento e também da Indústria e Comércio Exterior e também na Secretaria Nacional de Agricultura e Pesca e na Agência Nacional de Águas e na Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A preocupação desta Comissão de Água Pecuária e Agroindústria com a paralisação da concessão de autorgas em cursos de águas federais que têm prejudicado os piscicultores que atuam nos reservatórios de Furnas e Três Marias, que assim são colocados na informalidade. Os órgãos envolvidos se comprometeram a rever e agilizar os processos com objetivo e resolver esse problema. Então, esse é um grande problema também que nós temos para ajudar nossos piscicultores e para ajudar o Estado, porque o que o Estado está fazendo nesse ponto é realmente um absurdo e o próprio governo federal também, que também é culpado de parte disso e também. Me dá com os seus deputados mais alguma matéria na pauta, se não, cumprida a finalidade. as presidências nos termos do artigo 297 à vila B do regimento interno consideram a relator aprovada e solicita sua publicação. E agora, cumprida a presidência também... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar dos convidados dos públicos presentes, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a relator da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado. a todos. Obrigado.